Salve e salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O sonho de boa parte da torcida de ver o Catar comprando o United dos Glazers e colocando também uma boa grana no time e reformando muita coisa, parece que acabou. Segundo aqui o Fabrício Romano, o pessoal do Catar tá se retirando do processo. Rapaziada, é bom dar um pouco de contexto que aconteceu. Nos últimos dias, realmente vinha saindo muito zum, 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 né, de Catar e tudo mais, que ia... Até apareceu aqui um futuro setorista, um futuro dador de furo. Aquele cara que quer dar o furo, falando, segundo minhas fontes, o Catar vai assumir. Meu irmão, cria vergonha nessa cara. Gente, deixa eu dar um conselho pra vocês pra mexer com futebol. Saiam dessa de querer ser dador de furo. O Fabrício Romano tá há anos dando furo aí, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não passe em vergonha, não. Enfim, que ah, o Catar vai tomar... A verdade é uma só. Esse processo do United de compra, ele virou uma palhaçada. Por isso que eu parei de falar desse processo aqui no canal. Porque virou uma palhaçada. Cara, assim, a gente tá comentando essa M desde janeiro, fevereiro. Na época que a gente falava, cara, isso tem que ser rápido. Pra quem comprar o Hatchcliffe ou o Catar já assumir na janela. Foi se enrolando, aconteceu a janela, compra, começou a temporada e nada. Aí é compra minoritária, é o Hatchcliffe que é favorito, é o Catar que é favorito. E esse negócio nunca desenrolou. O que sair é porque, cara, novamente, o pessoal não entende. O United é uma máquina de caça-clic, cara. O que o United tá botando na boca de menino, de cara que caça-clic aí, é brincadeira. E eu sou honesto até com o pessoal que quer membro e torce pro United, velho. Se a sua prioridade é só ver notícias, já era. É muito caça-clic o United, entendeu? Mas o Fabrício Romano, a gente sabe que é um cara seguro. E fala, ó, o Sheik Jacin, ele até fez um vídeo aqui explicando que o Sheik Jacin realmente estava contactando os Glazers, ó. E apresentou uma proposta full cash, limpando todas as dívidas do clube, por 100% do clube, né? Aí os Glazers, ó, os Glazers rejeitaram essa proposta. O que dizem é que a proposta por 100% do United, 100%, é um pouco acima de 5 bilhões de libras. Os Glazers acham que conseguem 8, 10, não tem rumo de 10. Na cabeça dos Glazers, com a nova Champions League, não se enganem, a Superliga da Europa. Com o produto Premier League, os Glazers acham que daqui a alguns anos essa venda vai ficar ultrapassada. E eles querem muita grana agora pra sair do United. E eles não acharam a proposta do Sheik Jacin convincente. Muito do pessoal que fica esse negócio te alimentando a mídia, é pra quê? É a mesma coisa com o jogador. Tentar criar leilão. Eu acho que os Glazers sempre tentaram esperar ver se entrava uma terceira parte, e nunca entrou. Pra vocês verem como o sangue do BC tem poder. Ó, o sangue... Nossa, eu tô me comparando com Jesus, pelo amor de Deus. Senhor me perdoa. Me perdoa. Olha esse vídeo que eu tinha programado pra amanhã, ó. Agora o Jim Ratcliffe é uma boa. Nice do Farioli. Encanta na França? Olha aqui, ó. Agora eu sou bom. Pra ter uma noção, esse vídeo aqui não tá nem monetizado. Ele vai pro amanhã de manhã. Pra explicar, vocês lembram a época aí? Meses atrás que o Petit, ex-pereba, foi na mídia falar que o Nice era uma bagunça e tudo mais? Eu fiz um vídeo exclusivo para membros. Viu como é bom ser membro do canal do BC? Eu fiz um vídeo sobre o Nice. Quem é membro aí não vai deixar eu mentir nos comentários. Eu falei, rapaziada, não é bem assim. Esse vídeo tá disponível aqui no canal. É só pesquisar. Não é bem assim. O Nice tem o Gui Solf. O Gui Solf que torce o Farioli. Montou o time. Vocês estão vendo a posição do Nice agora na França? Ganhou do PSG. O Todibo, zagueiro nota 6, segundo aí um monte de tuiteiro. Botou o Mbappé no bolso. Que é pra frente o Han. Laborde. Mofi. Então, cara, não é bem assim. Então, o Jim Hathcliffe, ele é o cara que vai ser os Glazers 2.0? Não sei. Agora, o que eu não vou deixar é um ex-pereba falar besteira de uma coisa que ele não sabe. Enfim, daí outra coisa. O famoso contexto. Então, ó. O resultado, o Sheik já sim informou aos Glazers que estão prontos para sair do processo. E adeus o processo. Mas, rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Seria muito bom, realmente, o Catar para o United. Por quê? Porque ele, aqui fala, ó. Ia limpar 100% da dívida do clube. E isso ia abrir uma margem no fair play financeiro enorme. Fora que ele promete revitalizar o estádio, revitalizar o CT. Cara, saiu aí um negócio, eu acho que o Charlie Savage, falando que o CT do Red, eu acho. É a mesma coisa do United. Olha essa vergonha, minha família. Aliás, isso foi a única coisa boa que a saída do Cristiano Ronaldo deixou. Que ele falou essa true naquela entrevista lá, patética, para o Pies Morgan. Falando que o clube está ultrapassado. E está mesmo. Foi a única coisa certa que ele falou naquela entrevista, foi isso. E está mesmo, está ultrapassado. E isso seria muito bom para o United. O Ratcliffe também prometeu investir, mas o Ratcliffe lá, o dono do shampoo lá, não tem o mesmo poder financeiro que um país, que é uma nação, como é o Catar, né? Aí se fala de Dean Ratcliffe comprando uma parte minoritária. Aí esse dinheiro seria usado... Vocês sabem. Enfim, parece que o Catar desistiu e os Glazers vão continuar. É uma gestão problemática. Eu fiz aqui um vídeo recente falando. Ser treinador no United é um trabalho impossível? É praticamente um pouco. Porque, cara, tudo é lento, os Glazers ingestam muito time e vira uma bola de neve. Agora, uma coisa também eu não posso deixar de pontuar. O problema do United nunca foi falta de dinheiro. Foi mau investimento. Lembra um pouco essa janela. Vai dizer que o United não tem dinheiro? Que o United não gastou? Deixa eu juntar uns 7, 8 anos aí e dá quase 1 bilhão de libras gasto. E não tem um elenco direito? Dinheiro não tem. Só é mau investido. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.